Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar para você como escolher um serviço de assessoria de investimentos. Eu recebi essa pergunta de muitas pessoas que vieram perguntar o seguinte, André, como é que eu posso avaliar se um serviço de assessoria de investimentos é bom ou não é para as minhas necessidades? Inicialmente, você precisa entender que o serviço de assessoria de investimentos, ele é legalmente fiscalizado e regulado pela Comissão de Valores Imobiliários e pela ANCOR, Associação Nacional das Corretoras de Valores. Essa atividade de assessoria, ela legalmente é chamada de agente autônomo de investimento. Então, o profissional que atua como assessor de investimento, ele é legalmente conhecido como agente autônomo de investimento. O agente autônomo, ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Na verdade, pessoa física é a pessoa que é o assessor de investimento, por exemplo, eu, né? E pessoa jurídica é a empresa de qual esse assessor de investimento é sócio, participa, para prestar o serviço aí relacionado ao serviço de agente autônomo de investimento. Então, o primeiro ponto que você precisa estar atento é que todo assessor de investimento, agente autônomo de investimento, ele precisa estar autorizado a exercer a sua profissão pela Comissão de Valores Imobiliários e pela ANCOR. Para poder saber se a pessoa que te atende ou que está começando um relacionamento com você, se ela realmente está autorizada a prestar esse serviço, basta você entrar no site da CVM e procurar lá na relação de participantes do mercado, agente autônomo de investimento, você pega o nome completo da pessoa que você vai poder consultar e lá você vai ver se essa pessoa tem realmente o registro de agente autônomo para poder trabalhar no mercado. Esse profissional é remunerado através da comissão da venda de produtos financeiros, produtos de investimento, que é adquirida pelos seus investidores clientes. Então, por exemplo, quando um banco tem um determinado produto e ele coloca para venda, e isso é feito via corretora, o banco comissiona, ele paga uma comissão à corretora que paga uma comissão ao agente autônomo de investimento, ao assessor de investimento. Então, esse é um detalhe muito importante e é importante que fique muito claro para você que você não paga, você não desembolsa nenhum valor por nenhum serviço de assessoria de investimentos. Qualquer serviço de assessoria de investimentos, ele não pode ser remunerado, você não tem que pagá-lo. Diferente se você for receber um curso ou alguma coisa que fuja ao escopo da distribuição de investimento. Porém, a atividade de assessoria de investimentos, ela não pode ser remunerada pelo investidor, porque ela já é remunerada pela instituição financeira, pela corretora e pelos bancos que estão vinculados a essa corretora na oferta de serviços que aquele agente autônomo, que aquele assessor de investimentos vai te ofertar na hora da elaboração do planejamento financeiro. E por que é importante compreender a remuneração do assessor de investimento? Porque sabendo que ele recebe uma comissão dos produtos que são distribuídos pelos corretores, você precisa ficar atento, porque dependendo do tipo de serviço que lhe é ofertado de assessoria de investimentos, pode acontecer, não acontece, não estou dizendo que acontece, mas pode acontecer que determinadas empresas de assessoria focarem nos produtos que dão maior comissão. Então, tem que estar atento a isso, tem que saber que a remuneração do assessor de investimentos é proveniente justamente dessa comissão. Então, isso cabe uma atenção. Então, eu vou te dar algumas dicas nesse vídeo para que você possa identificar se essa assessoria que está sendo prestada é uma assessoria que está focada mais nas comissões ou mais no que é melhor para você e para os seus objetivos. O primeiro ponto que você vai observar é a forma de abordagem de uma empresa de assessoria de investimentos com você. Normalmente, as empresas de assessoria que são mais focadas no planejamento financeiro, no foco com aquilo que o investidor precisa, elas têm orgulho de falar da marca delas, do nome da empresa que eles trabalham e tudo mais. Aquelas que estão mais preocupadas em venda de produto normalmente são empresas de assessoria menores e que precisam de alavancar seu trabalho de divulgação do seu serviço utilizando o nome da corretora, porque a corretora é uma instituição maior do que ela, então ela aproveita para falar ah, eu sou fulano da corretora tal. Então, preste atenção nisso. Às vezes ele se identifica como alguém da corretora, mas ele não é da corretora, ele é de uma empresa de assessoria externa, e outros se identificam com o nome da própria empresa de assessoria. Normalmente, os que se identificam com o nome da própria empresa estão se expondo mais, estão colocando mais o seu trabalho à disposição e confiam na formação da marca daquela empresa, onde eles trabalham. Então, isso é um primeiro indicativo positivo. Um segundo indicativo importante é que um trabalho de assessoria, quando ele é feito para a venda de produtos, focado em comissões, ele não tem um método de atendimento. Então, o objetivo dele qual é? Abrir a conta dos clientes e ofertar uma série de produtos, sempre que tiver oferta de novos produtos, entrar em contato e sair oferecendo os produtos todos como oportunidade de momento, e aí você vai sempre obter uma comissão pela venda daqueles produtos. Já uma empresa de assessoria que trabalha realmente de maneira independente, focada no investidor, ela tem um método de trabalho, ela faz uma coleta de dados inicial com o investidor para estruturar um planejamento de investimento, para que na hora de ofertar os produtos, oferte aqueles produtos que façam sentido. Um terceiro ponto que você pode observar, para ver se o seu serviço de assessoria está adequado às suas necessidades ou está focado em venda de produto, é que normalmente o serviço de assessoria focado em comissões, eles não falam de tesouro direto e não falam de investimento em ações via ETFs, e nem se preocupam em explicar para o investidor. Por que isso ocorre? Porque os títulos do tesouro direto, os títulos do nacional, os títulos públicos, eles geram uma remuneração muito baixa ou zero para o assessor de investimento. Então, ele não vai ofertar nunca, é muito difícil, ele sempre vai trazer uma outra oferta diferente do tesouro direto. É lógico que existem muitas alternativas melhores do que o tesouro direto, mas em alguns casos é importante que se tenha uma parte de investimentos em tesouro direto, especialmente as partes mais longas da carteira. Então, é importante observar esse item. Por quê? Porque produtos que não geram comissão não são ofertados, isso comprova, ou isso é mais um sinal de alerta para você entender se o seu serviço de assessoria te propõe esses produtos eventualmente ou para alguma parte da sua carteira. Uma outra característica também que você vai notar nos escritórios de assessoria de investimento, nos assessores de investimento que focam em comissões, é a oferta de produtos da própria corretora que eles trabalham. Então, por exemplo, às vezes você tem uma corretora que ela tem vários produtos para você ofertar de vários bancos e tudo mais, e na hora de oferecer um fundo, uma coisa assim, ele oferta produtos ligados à própria instituição da corretora. Então, isso faz com que ele tenha maiores comissões e perca um pouco da independência. Então, sempre que você tiver uma conta numa corretora, qualquer que seja ela, então você tem lá centenas de fundos de várias instituições diferentes para poder olhar e escolher. E aí, a sua assessoria de investimentos te propõe justamente produtos que são produtos cuja administração, a gestão de fundos, principalmente, seja de uma própria instituição financeira ligada à corretora, então você pode acender o sinal de alerta que isso também pode ser uma orientação focada em comissão. Um outro ponto também muito significativo para você observar é o número de propostas da assessoria, do assessor, para que você troque posição de investimento. Trocas de posição de investimento, elas só devem acontecer em casos muito raros, ou quando alguns produtos não tiveram realmente aderência ao objetivo do perfil do investidor, ou quando há alguma necessidade de liquidez, alguma mudança muito drástica de cenário, alguma coisa nesse sentido. Fora isso, troca de posição de produto é uma coisa que traz custo para o investidor, é um imposto de renda sem necessidade, é um custo operacional, como uma corretagem, uma taxa qualquer, então isso tudo traz prejuízo para o investidor. Então, nesse caso, os serviços de assessoria focados muito mais em planejamento financeiro fazem muito menos trocas no investidor de produtos, propõem muito menos trocas do que os serviços de assessoria que estão focados mais em comissão, onde volta e meia se propõe que saia de um produto e entra em outro, depois passa um tempo e sai de um produto e entra em outro, porque é a forma de se receber comissões novamente. Uma outra característica de serviços de assessoria que não estão aliados com o interesse do investidor é aquele que não se preocupa com a qualificação do próprio investidor ao longo do tempo. Serviços de assessoria, normalmente, realizam eventos, palestras ou criam meios pela própria internet também de qualificar esse investidor, de munir esse investidor de informação para que, num dado momento, o próprio investidor tenha todas as informações que precisa para poder tomar as melhores decisões de investimento para si próprio, com consciência, sabendo e conhecendo os produtos. Então, as empresas de assessoria focadas em comissões, elas não trabalham esse tipo de conteúdo para o investidor, porque isso, de certa forma, pode ser uma ameaça. Então, esse é um ponto que você também deve ficar antenado. Se a empresa que você busca assessoria é uma empresa que está fomentando, que está trabalhando a sua formação enquanto investidor, o seu aprendizado e se preocupa em levar conteúdo para que você possa tomar suas próprias decisões cada vez mais de maneira segura e rentável para você. Outros aspectos que você pode observar também diz respeito ao tempo de mercado da empresa. O tempo de mercado vai querer dizer uma qualidade melhor de serviço? Não necessariamente. Porém, é lógico quando você tem empresas que já passaram por crises, como a crise de 2008, como a crise de 2010, quando a Grécia teve aquele primeiro problema e tal. E o impacto disso nas carteiras de investimentos e a experiência disso tem uma determinada importância na hora de fazer uma orientação. Um aspecto muito delicado, que eu acho, tem a ver com os contatos de venda, os contatos de oferta, quando você ainda não é um cliente e está se transformando em um cliente ou serviço de assessoria. Muitas vezes você recebe uma ligação, não sabe de onde, não sabe como, alguém teve acesso aos seus dados e está te ligando porque sabe que você tem investimentos. Então, de onde veio essa informação? Então, muitas vezes, as empresas de assessoria, algumas delas, recorrem a isso, recorrem a compras de listas externas para poder trabalhar com essa informação e ofertar serviço. O que não é nada anormal nos mercados todos, de qualquer tipo de serviço. Antigamente, olhava-se no catálogo quando você vendia produtos para empresas, você tinha as páginas amarelas para identificar os clientes potenciais. Hoje não tem mais catálogo, não tem nada disso. Então, esse é um ponto que às vezes você nunca parou para pensar, mas onde essa pessoa, onde esse assessor, onde essa empresa conseguiu o meu contato? Será que essa informação é importante para quem está falando de te auxiliar a cuidar do seu dinheiro? Eu acho que é. Então, normalmente, como que os clientes chegam de uma forma mais natural? Empresas realizam eventos, eventos, palestras, seminários, cursos, as pessoas chegam para ter um primeiro contato, conhecem a empresa e a partir daí criam um relacionamento. É uma forma natural, muito mais, digamos assim, muito mais tranquila de você se tornar cliente, diferente de quando alguém te liga, sabe-se lá como essa pessoa teve o seu telefone ou o seu contato. 100% dos nossos clientes chegam até a nossa empresa porque vê os nossos conteúdos na internet e pede o nosso atendimento. A nossa empresa não liga para ninguém, para oferecer nada. 100% dos nossos clientes são como você que está assistindo um vídeo, que vê um outro material, vê um conteúdo, gosta do que está vendo e pede para ser atendido. Então, essa é uma forma de atendimento que nós buscamos trabalhar da forma mais tranquila possível, mais ética possível, respeitando o desejo daqueles que querem ser atendidos pela nossa empresa. E por último, que eu acho que é um erro, um erro até de sigilo profissional, quando às vezes algumas empresas usam outros clientes para dar como referência. Bom, existe sigilo financeiro, existe sigilo, o similar ao sigilo bancário nessa relação e ela é regulada pelas normas de compliance. Você não pode falar de um outro investidor para o outro, esse cara é meu investidor, não pode. Então, essas normas todas, elas também precisam ser levadas em consideração. Diferente quando alguém chega e liga para a nossa empresa e fala, olha, eu sou fulano, eu estou ligando, porque fulano me disse que vocês fazem o trabalho. Isso é uma coisa. Diferente de eu falar, ah, você é fulano, trabalha em tal lugar, olha, o seu diretor aí da empresa também é meu cliente. Isso aí é totalmente fora de cogitação, porque amanhã vai ser o seu nome que vai estar sendo usado como referência para o outro serviço. Então, eu acho que esses são os aspectos principais que diferenciam os tipos de serviço de assessoria. Então, você tem várias formas de comprar produtos de investimentos no banco, onde a oferta de produto de acordo com meta, na corretora, quando a assessoria da própria corretora oferta de produto de acordo com meta, assessoria de investimento externo tem o serviço de assessoria focado em comissão, oferta de produtos foco em comissão e você tem as empresas de assessoria independente focadas basicamente naquilo que é melhor para o investidor e sabendo que a partir disso as relações serão no longo prazo o retorno virá por consequência de um bom trabalho feito.